Olá, você viu o concurso com edital publicado para a Prefeitura Nova Mutum? Pois é, a banca é a Selecom, são 262 vagas mais cadastro de reserva. Olha lá, nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico, superior, tem vaga para todo mundo. E a remuneração, olha, vai de 1900 até 13.800, nada mal, não é? A inscrição de 10 de janeiro até 12 de fevereiro, provas acontecendo no dia 2 de abril. Um detalhe muito importante, que esse concurso para nível superior, professores, tem redação. Pois é, então o que acontece? Fala o nome redação, começa o povo a tremer, não precisa disso. Vamos conversar sobre isso? Bem, muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino, eu trabalho há 39 anos com concursos públicos e vou agora analisar o edital com você e passar algumas dicas a respeito dessa prova. Acompanhe, por favor. Bem, aqui diz o seguinte, que a prova para nível superior, professor, é a segunda etapa do concurso. Lógico que você terá a prova de redação, ela é aplicada no mesmo dia da prova objetiva. Alguns pontos importantes que eu quero que você observe. Você precisa fazer um número mínimo de pontos para você poder conseguir ter a sua redação corrigida. Então, veja, nós temos aqui até o limite de 25 vezes o número de vagas ofertadas ou o número de 25 redações para aqueles cargos que possuem apenas vagas de cadastro de reserva. Tá, o que a gente quer mostrar para você aqui? É que a prova de redação, ela tem caráter eliminatório e classificatório. Então, veja, ela elimina você do concurso e ela ajuda você a se classificar. Então, não dá para brincar com essa redação, não. Certo? Então, olha só. Sobre a prova, terá o valor máximo de 100 pontos. O candidato deverá redigir sua resposta utilizando o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas, é o que habitualmente se pede em concurso, e o tema será sobre conhecimento específico do cargo ou função ou tema da atualidade, observando-se os critérios de correção abaixo. Então, se pode ser conhecimento específico do cargo, da função ou tema da atualidade, então pode ser cobrado qualquer coisa, né, como tema para essa redação. O que que eles vão exigir? Então, veja, o grupo 1, eles avaliam ortografia, então vem aí o novo acordo ortográfico, né, com acentuação, propriedade vocabular, as palavras que vocês estão utilizando. São palavras de um registro, por exemplo, para um professor redigir um texto? O que que a gente tem que mudar ali? Veja que aqui são 20 pontos a pontuação máxima que nós temos. O grupo 2 é a parte da morfo, sintaxe e elementos de coesão. Então, a parte de concordância, regência, emprego de pronome, a parte de uso de crase, a pontuação, tudo está entrando aqui dentro, bem como o elemento de coesão. Como que você está unindo um parágrafo ao outro? Como você une um período ao outro? Como você está unindo uma oração à outra? Tudo isso é avaliado na sua redação. E nós temos aqui também 20 pontos. Veja que aqui aparece. Grupo 3, tema, tipologia e gênero. Então, veja, foi pedido para você um determinado tema. Como que você observa se você não está fugindo desse tema? Foi pedido para você fazer um texto argumentativo e não expositivo. Como você faz isso? E o gênero textual pedido? Qual é esse gênero? Então, são 20 pontos. E a progressão temática, a consistência, a relevância dos argumentos, Você sabe como argumentar em um texto? Porque normalmente essa tipologia é um texto argumentativo, tanto que eles colocam argumentos aqui embaixo. Então, o que acontece? Você sabe argumentar? Você sabe que existem técnicas que sustentam a sua redação? E o fato disso aparecer já joga sua nota lá para o alto? Pois é. E olha só quanto que isso vale. 40 pontos na sua redação. Viu? E o que eu quero observar com você? Ah, Zezé, eu escrevo muito bem. Eu não tenho problema com ortografia, acentuação, de impropriedade vocabular. Não tenho problema com concordância, com regência, com nada disso. Ótimo. Nada disso, né? Só que você vai observar que essa parte aqui, ela vale 40 pontos. Agora, a parte dessa produção desse texto vale 60. Você viu isso? E observe o que que acontece aqui. Aqui está dizendo o seguinte. A prova de redação terá cunho eliminatório e classificatório, sendo eliminado do concurso e considerado não habilitado na segunda etapa, o candidato que não perfizer o mínimo de 40% do total de pontos. Ou seja, 40 pontos. Ou, lógico, menos. Né? Se você obtiver zero na sua prova. Então, você nota que você tem que tirar no mínimo 40, tá? Ah, Zezé, mas eu consigo 40 pontos nessa primeira parte aqui? É, tomara, né? Porque realmente o que acontece é que às vezes, fazendo a prova, alguns probleminhas passam. Mas veja, não adianta você tirar 40, porque além de ser eliminatória, a sua prova é classificatória. Então, se você tira 40 e o outro tira 41, ele está na sua frente. Então, se ele tirar 98, 100, você já ficou lá pra trás. Então, atenção que você tem que ter um carinho muito especial com essa prova de redação. Principalmente, quando você observa essa questão de desempate, tá? Porque quando você observa os critérios de desempate, né? Nesse concurso, veja que primeiro é a questão da idade. É a maior idade, porque isso daí está lá no Estatuto do Idoso. Agora, olha em termos de prova, qual é a prova que desempata? É a prova de redação, entendeu? Então, olha, você tem que tomar cuidado pra não ser eliminado, você tem que tirar uma nota muito boa, porque é classificatória, e ainda por cima, é o primeiro critério de desempate dentre as provas. Pois é, né? Então, muita atenção quanto a isso. Bem, quando a gente fala em redação, muitas dúvidas aparecem. Dizem, como que eu faço pra entender o tema? É, porque se eu não conseguir entender esse tema, eu posso fugir ao tema. É verdade? Então, ao ler o tema, a gente vai aprendendo, marcar os pontos principais ali, pra saber o que desenvolver. Vocês dizem, quando tem um texto motivador, eu posso copiar alguma coisa dali? Depende. Mas, o que que eu posso copiar e o que que eu não posso copiar? Ou como eu posso copiar? Copiar, você não pode nada. Mas, e se o texto usar uma constituição federal e eu também quiser usar? Bem, desde que não seja o mesmo artigo citado, não é? Vocês dizem, mas eu tenho uma dificuldade muito grande pra organizar as minhas ideias. Eu até tenho ideia pra escrever. Pois é, a gente tem que conhecer um esquema de produção de redação pra concurso. Ou seja, na introdução, o que que eu tenho que falar? E no segundo parágrafo, o que que eu tenho que falar? E no terceiro parágrafo? E no último, que é da conclusão? Como eu faço isso? Sim, eu preciso saber como introduzir esse tema de forma convincente, que é o primeiro parágrafo. Eu preciso saber como encerrar o meu texto. Tem que ser com chave de ouro, porque é a conclusão. E como argumentar de forma convincente, já que isso lá na nota que você vai observar, tá valendo 40 pontos? Isso aí, ó, vai tá nesses dois parágrafos aqui do meio. E como você faz isso? Tá? Existem técnicas que a gente ensina e que você vai falar, poxa, como a minha redação valorizou. Pois é. Outra coisa, você sabia que você tem que saber ligar um período ao outro, um parágrafo ao outro? Você sabia que existem expressões de coesão pra poder ligar, por exemplo, um parágrafo ao outro? Que você deve colocar no início de cada parágrafo aqui? Dentro aqui, o que que você pode utilizar pra manter a coerência do seu texto? Ah, eu tô usando muito mas. Eu vou trocar esse mas que tá aqui na minha redação pro portanto. Calma. Mas indica diversidade, a oposição de ideias. Portanto, indica conclusão. Se você troca um pelo outro, seu texto vai ficar incoerente. Vai por água abaixo, tá? E a propriedade vocabular? Será que eu estou empregando um vocabulário ideal? Ou o que que eu posso modificar? Você já observou se você acabou fazendo rima na sua redação? Você coloca lá três palavras em sequência terminada com são, por exemplo? Isso não deve acontecer, tá? Outro detalhe, embora isso não venha pedido lá na sua redação, a questão de margem, de parágrafo, de letra, tudo isso aqui a gente tem que conversar com você. Não é só a questão do conhecimento ortográfico e gramatical. Coisa simples. Você sabia, por exemplo, que se você não coloca um pingo no i, isso é erro ortográfico? E se você resolver colocar uma bola no i, isso também é erro ortográfico? Você sabia que o jota tem pingo? Ou você tem mania de escrever nação, por exemplo, e escreve aqui, puxa um rabo lá pra cima e uma minhoca lá pra baixo, né? O que que acontece nesse caso? Isso está indevido, porque na verdade o tio é um N que você põe em cima do A, é pra dizer que ele tem que ser nasalizado, e o cedilha é um S que você põe embaixo do C pra dizer que ele tem que ser pronunciado como S. Veja, aquilo lá em cima não é um N, não está apenas em cima do A, e isso aqui embaixo não é um S. Então, se você pega uma professora bem rígida, igual a Zezé, você tem três erros de ortografia aí dentro. Viu? São coisas simples que a gente tem que observar. Eu preciso observar a sua letra, porque se o avaliador não entender, ele vai descontar ponto. Então, você precisa de alguém que trabalhe com carinho a sua redação, certo? Bem, por isso, eu tenho um curso voltado para a banca que vai fazer a prova do seu concurso. Nesse curso, eu tenho orientações e correções individualizadas e elas são feitas por mim. Não são monitores que corrigem a sua redação, sou eu. Eu avalio, eu corrijo, e isso de acordo com o seu concurso. Sabe aquela tabelinha lá que eu te mostrei lá atrás? Eu uso aquilo ali para mostrar para você a sua evolução na nota. Antes de você começar a produzir as suas redações, você vai assistir a videoaulas com orientações sobre a produção. Então, videoaulas sobre como introduzir, como fazer a conclusão, como fazer os dois parágrafos de desenvolvimento, como argumentar aqui dentro. Um outro sobre estrutura, sobre a questão de margem, a questão de parágrafo, a questão de letra. Tudo isso daqui você assiste às minhas videoaulas. Também temos aqui os PDFs de apoio. Então, também tem material em PDF. Eu indico para você temas para a sua redação e também passo para você material para ampliação de repertório cultural. Ou seja, como você terá que argumentar. E a gente não tem muito tempo de ler, eu mando pequenos textos para você poder fazer leitura e começar a ter mais argumento na hora de usar a sua redação. Isso daí, você tem o direito a um pacote com quatro redações. Então, você vai assistir ao vídeo, ler os PDFs, ler o material e vai produzir a sua primeira redação. Você vai enviar a redação para mim, eu vou corrigir a sua redação, fazendo todos os comentários necessários por escrito e detalhe, por áudio também. Eu mando um áudio conversando com você sobre a sua redação. Aí, depois, você recebe isso, avalia tudo e aí você faz a segunda redação. Eu vou fazer o mesmo processo, depois a terceira, depois a quarta redação. Pois é, é como se eu tivesse sentada aí, do seu lado, ensinando você a fazer a redação. Lembre-se, as orientações e as correções, elas são individualizadas e feitas por mim. Tá certo? Então, para ajudar você a passar nesse concurso. Certo? Bem, então, se você se interessou aí pelo meu curso de redação para Nova Mutum, eu queria também falar para você que eu tenho o curso de português em questões com 100 questões da banca Selecom comentadas uma a uma com explicações de conteúdo nessas questões. Tá? Enquanto eu faço as questões, eu vou explicando o conteúdo. Uma ótima maneira de você estudar, tá? Para o seu concurso. Observe também e convido você a conhecer a aula do professor Paulo França, tá? Para Nova Mutum de informática. Tá? Você vai observar que quando você assiste a aula de informática com o Paulo França, é para fechar o concurso. Português, informática, são questões assim, são provas, né? que sempre determinam a aprovação no concurso público. Então, garanta essa primeira fase e garanta a sua redação. Não é? Você vai ver que o tio Paulo, ele é fantástico para ensinar informática. E você ainda pode pegar a nossa dobradinha, português e informática, tá? O que vai ajudar você demais nesse concurso, como a gente tem ajudado muita gente a passar no concurso público. Então, olha, conversa aí pelo nosso WhatsApp ou entre lá no nosso site que você vai descobrir que passar no concurso público pode sim ser simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você. E aí e aí